... Eu já atingi os 30 anos de contribuição. Não tenho a idade mínima que o governo pede, mas vou tentar, ver se consigo me aposentar, porque estou com medo dessa reforma, e vou ter que trabalhar pelo menos mais uns 12 anos. Nós estamos querendo botar homem para 65 e mulher para 62. Quando no Congresso, eles, os deputados, são dois mandatos de oito anos, eles já podem se aposentar. E a gente, felizmente, é o povo que paga. Obrigado. 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 Obrigado.